Em parceria com o arquiteto Inéias Pessoa, foi entregue mais um empreendimento no nosso município de Arco Verde. Você já pensou em sair com sua família ou amigos em um lugar agradável com requinte de conforto? Temos a melhor opção, Maria Restaurante. Agora aqui em Arco Verde com uma nova localização, o prazer de comer bem. O ambiente oferece espaço kids, música ao vivo, todos os tipos de drink, café da manhã, buffet, cardápio internacional à la carte, boa localização, profissionais capacitados e tudo o que há de mais sofisticado para melhor atender. A satisfação foi garantida. Nós conversamos com duas empresárias que estavam participando dessa inauguração do novo ambiente e elas falaram sobre o conforto e a sofisticação para você e toda a sua família. E é bem interessante você vir também conhecer esse novo espaço, ficou agradável, ficou espaçoso, os ambientes eles estão claros, o espaço está inovador, você vai gostar do que você vai encontrar aqui. Maravilhoso, né? Arco Verde ganhou um espaço realmente super agradável, música ao vivo, um lugar aconchegante e sem contar esse espaço kids que conta muito para os familiares. E é isso, vai oferecer café, almoço e janta. Então, para mim, é uma opção riquíssima que a cidade de Cagférmino está ganhando. Sem contar que o melhor tempero em self-service sem balança da cidade está por apenas R$ 17,99. Isso mesmo, o melhor tempero de toda a região está apenas por R$ 17,99. E você está esperando o que? Para vir conferir e desfrutar desse espaço. O restaurante fica localizado na Avenida Pedro II, nº 650, no centro de Arco Verde.